O carro assombrado do meu namorado. Vamos ver o que acontece com esse carro, né? Ok, é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Todos os nomes estão trocados. Assisto o canal há mais de dois anos e sou completamente apaixonada pela sua voz, narrando com amor e dedicação todos os relatos. Obrigada. Dos maiores... é que eu tô escutando, é o Matheus Assobiano. Dos maiores... dos... dos menores aos maiores, eu acho que é isso. Você é incrível. Assisto 24 horas por dia e toda vez que o meu namorado olha pra tela da TV, ele se assusta porque você tá sempre com o cabelo diferente, mas eu acho lindo. Bom, eu e meu namorado começamos a namorar em agosto de 2019, e ele tinha um Gol Quadrado 95, que comprou em outubro de 2018. Por um tempo, o carro nunca havia incomodado em nenhum sentido. Era um carro antigo, mas muito bem conservado. Foi o primeiro carro dele, e ele tratava assim como se fosse ouro. Amava o carro, cuidava, lavava, e todo aquele cuidado que um amante de carros tem. Até um ano depois de estar com o carro, tava tudo certo, aparentemente. Até que quando nos mudamos e viemos pra cidade natal dele, começamos várias... não, começamos não. Começaram a acontecer várias aparições, e algumas delas nada comuns. Ah, algumas delas nada comum e com um pé ou os dois no sobrenatural. Começou primeiramente dando... Começou primeiramente dando todos os problemas possíveis que um carro poderia ter. Motor, parte elétrica, pneu furando praticamente uma vez por semana. Os assombrados podem dizer que era por se tratar de um carro antigo. Mas, Ana, só nós sabemos o cuidado que nós dois tínhamos com aquele carro. Era sempre revisado, óleo trocado no tempo certo, e às vezes até antes do tempo. Ou seja, não tinha como nada estragar de uma hora pra outra. E foi assim, Ana. Todos os problemas que tinha pra dar naquele carro, deu. Arruma uma coisa, estraga... arrumava uma coisa, estragava a outra. E quando tudo, literalmente tudo, daquele carro tinha estragado e já tinha sido arrumado, começavam a estragar de novo coisas repetidas que já haviam sido arrumadas. Olha, foram rios de dinheiro naquele carro, que era a nossa paixão. Então, vamos aqui para alguns acontecimentos. Não farei uma linha do tempo, porque eu não lembro exatamente de quando foi que essas coisas exatamente aconteceram. Mas eu vou narrar como aconteceram. Acontecimento número 1. O dinheiro no porta-objetos. Uma certa vez, eu saí do serviço e o meu namorado, Breno, lembrando que os nomes estão todos trocados, o meu namorado, Breno, foi me buscar. Eu tirei uma nota de 20 reais da minha bolsa, dei para o Breno e ele colocou no porta-objetos e fechou. Seguimos nosso trajeto e quando chegamos em casa, a questão de 10 minutos, o dinheiro simplesmente tinha sumido dali. Sim, Ana, o dinheiro simplesmente sumiu. Com as janelas fechadas, sem possibilidade de ter voado. Chegamos em casa, tiramos tudo do carro, tiramos os objetos, o carpete, reviramos tudo e nada daquele dinheiro. No dia seguinte, coloquei algumas ervas no carro e fiz uma breve oração, pois aquilo tinha sido muito sinistro. Ana de Deus, cerca de uma semana depois, estávamos limpando o carro e quando abrimos o porta-objetos, Lá estavam os 20 reais, os mesmos 20 reais que há dias atrás tinha desaparecido. E detalhe, isso aconteceu de novo. Uma certa vez que o meu namorado pegou uma nota de 10 reais, colocou dentro do porta-objetos novamente e segundos depois as notas apareceram em cima do porta-objetos. Ele colocou dentro e fechou e depois estava em cima. Ana, ele diz que se lembra exatamente de ter colocado o dinheiro dentro e fechado. E num piscar de olhos o dinheiro estava ali em cima. Como é possível? Gente, é tipo um carro mágico. Você põe as coisas lá, que nem aquelas caixinhas de mágico que você põe, some, faz aqui. Eu, hein? Acontecimento número 2. A chupeta do filho dos nossos amigos. Certa vez estávamos na casa de um casal de amigos nossos que tem um filhinho de 2 anos. Estávamos no pátio, que era um pátio grande. E o carro do Breno e o do pai da criança estavam ali estacionados no pátio. De repente, a chupeta do menino sumiu. Procuramos por todos os cantos, dentro de casa, dentro do carro, embaixo do carro. Guardem essa informação. Até que, em certo ponto, meu namorado bateu no capô do carro dele e disse Devolve a chupeta da criança, Roberto. Roberto? Quem é Roberto? Que era o nome do primeiro dono do nosso carro. Ah, do nosso carro. Ah, entendi. Então, Roberto, entre aspas, os nomes estão trocados. Mas era o nome do primeiro dono do nosso carro, que já havia falecido. Mas ele disse isso ainda em tom de brincadeira. Ana, nós tínhamos procurado... Os quatro procurado essa chupeta com lanterna, embaixo dos dois carros. E não tinha nada. Quando meu namorado falou isso, passou no máximo dois minutos. Quando a mãe da criança, nossa amiga, olhou em direção ao carro e lá estava a chupeta. No mesmo lugar que nós já havíamos olhado várias e várias vezes. Ficamos sem acreditar e foi nesse dia que passamos a achar que realmente tinha algo estranho com esse carro. Acontecimento número três. O sumiço dos documentos do carro. Uma vez estávamos na praia, sentados dentro do carro e um amigo estacionado ao nosso lado. De dentro do carro nós conversávamos. E como disse assim, mana, meu namorado amava aquele carro e colecionava os documentos de todos os anos do carro. Ele tinha o do Roberto, o primeiro dono do carro falecido. Ele tinha o da mulher que teve o carro antes dele. Ah, tá, Roberto era o primeiro dono, não o dono anterior. Foi quem comprou o carro zero, vamos dizer. É isso, então? Ah, entendi. Tá, aí ele tinha o documento da mulher que teve o carro antes, né? Depois do Roberto e antes dele, né? Acredito que é isso. E os três documentos que estavam no nome dele também. Pois ele já estava há três anos com o carro. Ou seja, Ana, eram cinco documentos. E o nosso amigo, que estava ao lado, pediu para olhar o documento do primeiro dono. O Breno alcançou para ele, deu para ele ali o documento. O rapaz olhou e devolveu. O Breno deixou sobre o colo dele para fazer algo que eu não me lembro agora. E quando olhou novamente o documento que estava ali no nome do primeiro dono, havia sumido. Sim, Ana, numa fração de segundos, novamente, nós reviramos o carro, não tinha nada. Então, certo dia, mais ou menos um ano e meio depois do sumiço desse documento, eu que já tenho uma sensibilidade maior ao sobrenatural, simplesmente olhei para o meu namorado e disse, Olha dentro da pasta dos documentos. E, Ana, todo esse tempo depois, um ano e meio depois disso, nós olhamos e lá estava de novo o documento do carro que havia sumido, um ano e meio atrás. Nós ficamos muito assustados e apavorados, Ana. Foi até difícil de acreditar. Acontecimento número 4 Um dia estava eu fazendo o almoço e da porta da nossa cozinha dava para ver o pátio e ver o carro estacionado na garagem. Eu fui até o carro, peguei algo que eu não sei dizer o que era, me virei e fechei a porta com pouca força. Ana, sabe quando a porta fica no segundo estágio? Quando ela não fecha totalmente, a não ser que você abra ela e feche com força de novo? Sei. Pois então, eu ouvi o barulho dela fechando, mas não fechando por completo. Porém, a porta não teria como abrir sozinha também. Como eu disse acima, só você reabrindo a porta e batendo de novo com mais força para ela fechar direito. E então eu fui desligar as panelas e quando olhei em direção ao carro, a porta estava completamente aberta, Ana. Isso não teria como ser possível. Totalmente aberta. Foi arrepiante. E foi novamente em questão assim de segundos. Eu achei que eu estava ficando louca, mas depois eu e o Breno pensamos e realmente não teria como a porta abrir sozinha. Acontecimento número 5 As luzes do carro Como eu disse, eram frequentemente os problemas no carro. Eram frequentes os problemas no carro. E uma certa vez, deu pane, simplesmente assim, do nada. Uma pane elétrica no carro. Era noite e o meu namorado foi até o carro para rever e tentar entender o que é que tinha acontecido. Ana, ele ligou o carro. As luzes de teto piscaram muito, mas muito rápido mesmo. O pisca acendia sozinho e o ar dentro do carro era sombrio, era sinistro ali dentro. Tem vídeo até desse acontecimento, mas eu não mandei porque... Ah, tá. Tá. Bom, foi uma das piores vezes. Parecia um cenário de filme de terror. Aquelas luzes piscando freneticamente de um jeito extremamente macabro, que foi difícil de acreditar que simplesmente era uma pane elétrica. Bom, o último acontecimento e o trágico fim do nosso amado carro. Nosso golzinho já havia sido batido duas vezes. As duas vezes bateram na traseira do carro, enquanto ele estava estacionado. E dessa vez não foi diferente. Eu estava no serviço e saía às sete e meia da noite. Meu namorado saía às seis horas. E pra não ir até em casa e depois voltar, ele decidiu me esperar numa oficina que ficava próximo do serviço, que era a oficina de um amigo próximo nosso. Ana, presta atenção nesses detalhes. Meu namorado estacionou na rua ao lado da oficina, coisa que era raro dele fazer, pois ele sempre parava na frente. E nesse dia, ele fez diferente. Parou ali do lado. Ele desceu do carro, atravessou a rua, entrou na oficina e em questão de um ou dois minutos, ele ouviu um estouro muito alto. Fechou os olhos e não queria nem acreditar que teriam batido no nosso carro pela terceira vez. Dito e feito, Ana. Um homem bêbado, às seis da tarde, bateu na traseira do carro. Arremessou mais ou menos uns oito metros pra frente. Se tivesse alguma coisa dentro do carro, provavelmente teria acabado com o que tivesse lá dentro. Ou uma pessoa, né? Ou teria algum grave ferimento. Destruiu totalmente a traseira do carro, entortando estrutura e chassi. Sem chance de conserto. Meu namorado chorava tanto, Ana. Eu saí do serviço tremendo, completamente. Quando vi diante dos meus olhos o que tinha se tornado o que o nosso carro havia se tornado, aí eu desabei. Assim, foi com aquele carro que eu aprendi a dirigir, que eu aprendi a gostar de carro e desenvolvia a paixão pelos carros antigos. O carro que eu dei o primeiro beijo no amor da minha vida. Meu namorado, Breno. Olha, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Pode parecer bobagem, mas só quem tem algo que ama muito e que batalhou pra ter, sabe? Como é dolorosa essa perda. Ainda mais quando alguém tira isso de você de uma hora pra outra. Mas vamos aos fatos. Meu namorado, quase todos os dias, fazia hora extra. Mas nesse dia, bem nesse dia, ele saiu seis horas em ponto. Ele nunca parava também naquela rua do lado. Naquele dia ele parou. O cara que bateu no carro tinha qualquer outra... É... O cara que bateu no carro tinha qualquer outra hora. Não sei. Ou poderia ter passado três minutos antes por lá ou qualquer outra rua pra passar. Ah, ele poderia passar qualquer outra hora, não sei, ou outra rua. Mas, Ana, foi exatamente naquele momento em que todas as circunstâncias se juntaram. E o pior aconteceu. Eu não acredito em coincidências. E cerca de um mês antes disso, o carro de uma... o carro de uma hora pra outra parou com os problemas. Foi solucionado tudo e nada mais começou a aparecer. Estávamos felizes. Parecia que Deus estava dizendo, ai, aproveitem, aproveitem por enquanto porque esse carro não é pra vocês. Sabe? Nós sentimos que dentro daquele carro a energia era diferente. E aconteceu de tudo. Tudo que qualquer outra pessoa já teria vendido ou desistido desse carro há muito tempo. E, né, teria se desfeito dele com tudo o que aconteceu. Mas como nós tínhamos um apego muito grande, não tínhamos coragem de vendê-lo. Até pelo ótimo estado de conservação que ele se encontrava. Pela cor linda que ele tinha. Era um verde escuro puxado pro azul que era raríssimo de ver. Parecia que o universo gritava pra nós, se desfaçam, isso não é pra vocês, tem algo nesse carro que não é normal, sabe? E nós não enxergávamos isso. Parece que essa batida de perda total foi o jeito que Deus usou pra nos livrar de algo pior que poderia acontecer. Esses acontecimentos que te falei foram os mais marcantes, mas não foram os únicos, não. poderia acontecer algo durante uma viagem porque adorávamos pegar a faixa no golzinho. Pegar a faixa? Tipo, pegar a estrada, é isso? No golzinho. Ele era amigo pra toda hora. Mas de algo eu sei. Nós não quisemos tirá-lo das nossas vidas mesmo com todos os sinais, então a vida se encarregou disso pelo nosso próprio bem. E hoje, apesar da dor, agradecemos pelo ocorrido. Não aconteceu nada com ninguém, né? E o melhor, Ana, o pai do homem bêbado que bateu no carro, ele tinha um gol quadrado também, que também era uma relíquia. Muitos compradores já fizeram ofertas pra ele e o senhorzinho nunca vendeu. Ele tinha o carro há mais de 20 anos. Era uma versão mais completa, melhor e mais bonita e mais potente do que a nossa. E adivinha, Ana? Sim, o pai do homem que bateu o nosso golzinho deu o gol em perfeito estado dele pra nós. Parecia um milagre. De verdade. Claro, a paixão que tínhamos era por aquele, né? Mas aprendemos a lidar e tentando entender que tudo tem um porquê e tudo tem os seus motivos, né? E moral da história, escute o que a vida tenta te dizer, te mostrar. E quando você achar que tá tudo perdido, Deus tem um plano maior ainda pra você. há males que vêm pra bem. Esse foi meu relato, Ana. Ainda me emociono muito quando falo do nosso primeiro carrinho. Eu vou te anexar fotos dele aqui, tá? De antes, no dia da batida e do novo, ok. Tá. Não, eu não vou mostrar pra preservar o carrinho aqui, ó. a identidade dele. Bom, pelo menos o cara foi, né? Deu o carro dele. Gente, olha só! Que coisa, então. Será que o antigo dono realmente não queria? Mas, gente, desapega. Será que era o antigo dono ou era outra coisa? Que tava ali realmente empacando a coisa do carro? Algum espírito? Que, sei lá. Vai saber, vai saber, gente. Alguém aí já... Eu sempre me lembro daquele filme Christine, né? O carro lá. Alguém aí já passou por alguma situação com o carro assombrado? Hein? Digam aí.